Pega um violão Pelo chão pro meu recital Curiu emoções do amor que Léo ficou Corri pelo mundo tantas primaveras Agora eu sei que encontrei o meu quintal Pinquei a raiz fundo na terra Pra olhar da janela o meu pantanal Eu piro as cordas do violão E ouço as mágoas que ele chora O horizonte diz que é hora de partir Mas amanhã eu tô de volta Pois a saudade só me solta Quando tiro as minhas pontas E me deriva aqui Eu vi as cordas do violão E ouço as mágoas que ele chama O horizonte diz que é hora de partir Mas amanhã eu tô de volta Pois a saudade só me solta Quando tiro as minhas pontas E me deriva aqui 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 E me deriva aqui